MÚSICA 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 enfia o dedo do cu e roda, assim, ó. Então, o Luigi é o ghost supremo do espectador de aleatório, ele sempre tá aí, mas ele é horrível, tá? Ele é o meme do meme do joguinho. Eu falei pra ele abaixar essa porra dessa sensibilidade, parece que ele aumentou isso aqui, não dá pra... Não dá pra espectar o Luigi, velho, não dá pra espectar, parece que você tá olhando diretamente pro sol, sabe? Seu olho começa a queimar, as lágrimas começam a cair, é complicadíssimo, mas vamos lá. A grama seca. É, exatamente. E eu não sei exatamente o que tá acontecendo aqui, eu não sei exatamente qual o objetivo do Luigi nesse jogo, mas vamos expectando porque, né, é o que sobrou, né, Alice, pra nós. A labirintite veio. É o que temos, é o que temos. Eu tenho aqui o meu bingo. Rasgado no aberto. Ó, já tem boas expectativas aqui pro Luigi, ó. Rasgado no aberto, tomou ghost, já são duas expectativas legais. Morreu pro gás, já deu uma expectativa legal. Nine Next com Covid. Vamos ver se o Luigi será o Nine Next com Covid pela primeira vez. O sobreviveu ao Mochu antes, usou o rapel, usou o gesto, já usou o gesto aqui, ó, já marquei. Caixa de placa, escudeiro, roquetinha, mira com Parkinson. A mira dele é bem compacta, inclusive, até por causa da sensibilidade. Morreu pra Rose, que foi explosivo, arma de feijãozinho, buy station, tomou costinha, agarrou na pedra e completou o contrato. Jovem, seria o Luigi o vencedor dessa queda? Ah, tomou um tiro, ele pegou o carrinho, tomou ghost, ó. Isso aqui é típico ghost. Ó o carrinho vindo atrás dele. O Luigi pegou o carrinho, o outro meliantezinho pegou o carrinho junto, ó. Já tomou ghost aqui. A galera tá caçando o Luigi. O Luigi tá com o cu na mão. Subiu no telhado como um gato, vai tentando achar o oponente por aqui. Mesmo se achar o oponente, a mira dele é horrível, vai errar todos os tiros. Tem uma rajada pela direita, o vagabundinho na casa, também errou completamente todas as rajadas. O Luigi pegou o carrinho e deu linha na pipa. Deu linha na pipa, ralou peito, picou a mula, buzinou ainda, num tom de deboçar, num tom de deboche. O que você tá achando até o momento da mecânica de Luigi, Alice Gómez? Muito impressionante, não dá nem pra acompanhar de tão rápido, realmente o garoto aí, ele é ensaboado, ele é nervoso, nos flicks com a mira aqui, a labirintista tá cantando solto. Passou placa. Passou pro banco do carona pra passar uma placa e passou uma placa só. Passou, passou uma só. Se você tiver, não passa a placa aí, porque ele mudou de assento pra passar a placa e não passou. Você pode marcar no seu bingo. Eu tenho usado a caixa de placa. Meu Deus do céu, é o Luigi 66, velho. Meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer isso? Já chegou o gostezinho por ali, o safado, o meliante, né, vagabundo, tá armado. Quer abater o Luigi, hein? Quer abater o Luigi. Corridinha de jipe por aqui é praticamente o Mario Kart. Joga a balena, Luigi! Joga o casco nele! Eles vão correr em verdâncias inteiras com essa porra dessa buzininha, velho. O que que virou o espectador de aleatórios, velho? O que que eu tô fazendo na minha vida? Alice, o que 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 tá rolando, velho? Na moral. Vamos acompanhar, né, mano? Vamos ver até onde eles vão. Ih, caralho! Ih! Desceu o Luigi por aqui! Desceu o Luigi por aqui! O carro foi explodido, completamente vítima dos tiros do meliantezinho. O Luigi passa a placa, agora sim, está completo, se esconde. O meliantezinho sabe exatamente onde o Luigi está, pois é um ghost da live. Venha, ghost! Abata, Luigi! Abata, Luigi! Eu torço por você! Vamos ver o Luigi indo pro inferno, vamos ver o Luigi indo pro colo do capeta, viu ali? Colocou aquele spray, não acertou nenhuma bala, vem pra cima dele, o vagabundinho rotaciona pela esquerda o Luigi, passa aqui no beco, não tem muito tempo, tentou passar as placas, errou todos os tiros! Vai pro colo do capeta, Luigi! Vai pro inferno, Luigi! Foi caçado, foi retirado, toma! Toma, Luigi! E o Stilinski é quem está na nossa tela. Seja bem-vindo, Stilinski! Parabéns pelo seu abate em cima do Luigi! Seria, queridos espectadores, o Stilinski o vencedor dessa queda, porque o Luigi claramente não era. Claramente não era. Vou marcar aqui Vesgô, vou marcar Ninext com Covid, porque claramente o Luigi é o Ninext com Covid. Claramente, não tem nem dúvidas, não tem a mínima condição. Viciado em radar aqui, o Stilinski marca pela direita, pode ter alguém ali, pode ser inclusive o próprio Luigi voltando do gulado. Vagabundinho por aqui era o Buxa Play. Que exótico, velho. Que exótico, Alice. Será que esse daí é o famoso Zé Controlão? Eu não sei o que estava rolando ali, ele foi abaixadão, ele só estava se movimentando abaixado. A única coisa que ele fez na fight foi jogar o Molotov. Meus parabéns, viu? Super exótico, um lenda. Já tem mais gosto por ali. Chegou mais um carrinho e parou suspeitosamente do lado do muro o Stilinski com seu radar, viu o vagabundinho, está por ali na sua frente, é uma Rosiloura. É o Luigi. É com 12, é Rosiloura com 12, é o Luigi. Corre, Stilinski, passa a sua placa. Não morra pro Luigi. Se morrer pro Luigi, nunca mais participa do espectador, hein? Se morrer pro Luigi, tem vagabundinho na sua direita. Entrou, recarregou a sua arma, marca por ali. 33 metros. Caça o Luigi. Será que é o Luigi? É o Luigi. É o Luigi. É o Luigi. Com toda certeza. Vai, Stilinski. Vai, Stilinski. Tomou rasgado, tomou spray. É o Luigi. Ele não acerta uma bala, é o Luigi. É o Luigi. Não acerta uma bala, é o Luigi. É o Luigi, é muito ruim. Acabou derrubado, mas foi vítima de um sanduíche por ali. Aí tomou coxinha. Aí tomou coxinha, vou até marcar aqui, tomou coxinha, foi eliminado completamente pelo Azazel. Seja bem-vindo, Azazel, ao nosso espectador bingo de aleatórios. Alice, o que dizer dessa queda até o momento? O que dizer, né? Eu tô um pouco em palavras até o momento. Ih, é satanista. É satanista, mandou ali os chifres do diabo, matou também o Itziyashi. Ele tem, ó, o Laudate dele é legal. Eu já vou na caixa, ó. Pegou o Laudate na caixa, ele já tá armado, ele já tá preparado, matou o Hunter também, que foi de bem. É brabo, hein? Essa fase aí é brabo. Miau! Tão falando que não é o Luigi porque ele não tinha gulag e que ele disputou gulag comigo. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas é que eu já, pô, eu tive o quê? Informações, Rose e Loura, com 12, que erra todos os tiros. O que você já conclui já? Luigi. Luigi 66. Mas o cara chega dali, ó, o cara desceu. Será que vai pegar a lupa? Será que não vai? A Zazel na sua tela. A Zazel também é viciada, hein? É. É a dependência do radar, né? A pessoa já pega o radar, já faz um... Já dá uma cheirada, já fica loucão. A pessoa não consegue desgrudar do radar. Não consegue. Na verdade, Alice e Goblin, esse é um problema que acontece numa zona. A pessoa passa a mão na Super Bonder e depois encosta no radar e aí fica grudado. E aí a pessoa tem a sub numa mão, o radar na outra e fica assim, ó. Né? Não tem como. É tipo uma pistola dupla, né? Um akimbo, porém é radar na mão e subir na outra, assim, ó. Fica grudado, assim, ó. Exatamente. Aumenta a velocidade de movimento, etc. Não recarrega a sua Mach 10, né? Se a gente presta atenção, a Zazel, tem 53 balas no seu pente se você quiser. Aí já escutou a dica. Já escutou a dica. Aí já manda aqui. Manda aquele emote, ô, Azazel. Manda aquele emote falando assim, valeu, Ogro. Tamo junto. Valeu, amigo. Tá bom, né? Manda o cozinho, manda o cozinho pra nós. É isso aí, é isso aí. Vamos ver, tá procurando por aqui algum oponente. Tem a caixinha de armamentos por ali. Vamos ver se ele faz uma caçadinha, vamos ver se ele acha alguém. Por enquanto, só passeando por downtown. Esprezinho rosa por trás. Esprezinho rosa de tutti-frutti. Poderia ser o Neves, né? O Neves que gosta dessas surubas aí. Olha só que glorioso. Aglomeramento de caixa também? Aglomeramento. Aí é até momentos tensos. Pegou um agalil exótico, um agalil curtinho, ó. No começo de tudo. Eu gostava dessa galil curtinha. Porque o cano zodíaco é um cano que faz uma troca muito pobre em termos de alcance ADS, né? É um dos canos aí que mais machuca o ADS da arma, o peso da arma, velocidade de movimento em troca de alcance. Que depois o alcance da galil foi nerfado, então a gente tem essa necessidade do cano zodíaco. Essa troca, se a gente não fizer, acaba perdendo um pouquinho de potencial na arma. Não sei, Alisson. Vamos ver. Vamos ver. Jipinho por ali, já tomando o sprayzinho. Conseguiu atingir um pouquinho no motorista. Esse é o pega-bobo. Esse é o grande pega-bobo. Lançou o carro, era o Nerso de Guaratuba. Falou! Nerso! Nerso! Tinha aparecido na outra partida, mas essa foi completamente dizimada. Nerso, um grande abraço. Falou, valeu. Vai pro colo do capeta. Marquei o pega-bobo aqui, Alice. O que você tá achando no teu momento? Tô achando incrível. Dessa vez, eu não tive o pega-bobo. Ih, caramba, tá sendo sanduichado. Ele é a carninha do pão de carro. É a carninha do pão de carro? Eu não sei exatamente o que significa isso, mas tem um vagabundinho por ali. Olha o sprayzinho de rancete. Esse sprayzinho de rancete. Esse sprayzinho de rancete. É, não, esse aí. É o seu objetivo. É o seu objetivo. É o seu sprayzinho desse. Passa pela esquerda aqui, procurando o meliantezinho. Já vão trocando ali entre eles. São dois. Fazem a rotação. O Luigi tá aqui no chat chorando que era muito ghost. Não era muito ghost, não, Luigi. Era um ghost e você é um ghost. Você é o rei do ghost. Você vai ficar chorando agora? Você deu ghost, porra. Olha só o chororô. Luigi, você é um sem-vergonha. Seu sem-vergonha. A Zazel rotaciona por aqui e até o momento não encontrou nenhum meliantezinho, Anice. Vamos ver agora, Ogro. Já que não tem meliante, o que ele vai fazer? Se ele vai pegar esse contrato de caçada? Eu acho que ele não é tão mousado a ponto de pegar um desprocurado. Roubou outro carro ladrãozinho. E agora ele tá marcando ali a compra. Vamos ver o que ele vai fazer. Dá pra comprar um vante. Dá pra comprar caixa de munições. Tem mais ghost. Dá pra comprar mais colete que ele não tem. Caixa de colete. Caixa de munição. Coletão, na verdade, sai mais barato se você comprar dois de R$1.500, né? Opa. Do que comprar a caixa. Tem barulho por ali. Dá pra rodar um vante e ficar com outro vante no bolso também. É uma estratégia. Os coletes já estão ali. Carro vindo. Carro vindo. Marcando a comprinha. O tráfico da marginal hoje tá complicadíssimo. E é ghost, é ghost. Não necessariamente. É o Stallone. Tomou uma rasgada ali. Aí foi alvejado completamente. Tem a possibilidade de derrubar era o Max Strike. Vai de base, Max Strike. Já deixou um bolsetão ali para o nosso companheiro Azazel que já tem seis quilos. Não necessariamente é ghost. Às vezes a pessoa tá se aproximando da loja pra fazer uma compra, né? Você pode ver que o Rambo, por exemplo, tinha bastante dinheiro. A questão é que o nosso Azazel estava lá para fazer esta compra ser frustrada, né? Acabou que o Rambo parou completamente, estacionou o carro na frente dele, tomou um spray muito forte e acabou dizimado, Alice. Dizimou. E o carro também foi quase, né? Tá saindo uma fumaça ali. Esse carro aí tá meio perigoso. É melhor pegar um que esteja aí em volta. É melhor levar para a oficina, né, Alice? Exatamente. Inclusive, um grande abraço aí, ó, para a oficina Cima Survo que está com a gente em todos os campeonatos, em todos os chats, em todas as lives. Os caras são impressionantes que sempre estão em todas as lives. Eu fico chocada. Então, se você quiser aí terminar o seu carro, é só você levar na oficina Cima Survo. Estão mandando aqui que tem que marcar que comprou a By Station. Mira com Parkinson e a mira do Luigi, né? Eu poderia marcar também. Um grande abraço aí para a mira do Luigi. Ainda tem o quê? Usou spray, rasgado no aberto, caixa de munição, morreu para o Gaston, em Damascus, sobreviveu, most wanted. Seria, jovens, Azazel o vencedor dessa queda? Coloque aí. Se você também não gerou a sua cartela do bingo ainda, gera a sua cartela, vem brincar com a gente. Espero que vocês estejam gostando do bingo de aleatórios. Coloque aí na descrição, nos comentários, o que vocês acham deste quadro. Para mim, é maravilhoso. Alice Goblin também está se divertindo. Opa, tem boneco ali. O boneco está perdido. Fechou a porta. Velho, que freguês, velho. Que freguês. Subiu correndo, hein? Vai, Azazel. Vai, Azazel. Eu acredito. Eu acredito. Não perca para o Zé Casinha. Não perca para o Zé Casinha, Azazel. Aí ele já deu linha na pipa, já completamente saiu dali, já ralou o peito, puxa o seu radarzinho para ver se identifica alguém. Ele, o cara, né? Estalou os dedos e sumiu. E deu perto, foi embora. Tem informação, piscou na casa do lado ali, ó. Piscou na casa do lado, passa o radarzinho, é viciado em radar. Está na delegacia, ó. Outro carro. Tem os barulhinhos. Pode ser a granadinha, né? Esprezinho para cima do motorista, consegue encaixar alguns tiros. Faltou um pouquinho só. Um pouquinho só. Desceu. Desceu. É a maior oportunidade, Azazel. Vai para cima dele. Desceu. O carrinho vai explodindo, foi desabilitado. Agora é a sua oportunidade de identificar aí o posicionamento do mediante e rasgá-lo. Puxa a sua mira, tenta encontrá-lo, não consegue ainda. Está dentro do galpão, o radar não mostra nada. Uma pilha de dinheiro ali por cima. Decide abrir a porta. Abriu até com cuidado. Passa essa janela, ninguém no banheiro. E aí? Não identifica. Azazel tentando fazer uso do seu radarzinho. Ainda não encontra ninguém. O pessoal claramente está fugindo de Azazel. Azazel que é um demônio, né? Lá do inferno. Então justamente ele está vindo ceifar a vida dos campers e levar para o tinhoso. Eu acho que eu vi um brilhamento de sniper ali, hein? Será? Será que eu estou louca? Não sabemos. Vamos curtir a partir de agora a subida de escada de Azazel. Não está no espécie. Puxa o seu radarzinho, passa o ataque aéreo, tem vagabundinho mirando neles. Ele fica fazendo aqui um canguruzinho, né? Um canguruzinho aqui. Kikamento, eu diria. Kikamento. A kikadinha? Tem na ficha. Tem na ficha. Kikando. A minha aqui não tem. A minha aqui não tem. Na outra ficha tem a kikadinha. Na outra tinha. Na outra tinha uma kikadinha. Ó, gru, eu estou recebendo aqui no meu ponto uma informação privilegiada. Diga isso. É isso mesmo? O primo do Simas abriu também uma oficina. O pessoal do Lima também, o Limas Turbo. Limas! Sejam bem-vindos aí também à nossa tropa de... Ih, eu acabei. Toma! Aquele explosivo! Foi completamente... É o Rafild! Olá, Rafild! Do Clã Frog! O Rafild pegando você desprevenido nos explosivos, caro Azazel. Não foi dessa vez, hein? Caiu na mina. É o grande problema da vida são essas minas, né? É, glorioso, Rafild. De 16 mil e 800 reais no seu bolso. Tá de pila aqui. A pila que é a maior vítima, vitimadora de caminhões, né? E o Rafild aqui, um oferecimento, Limas Turbo, fazendo aquela propaganda. É o Zé do Clão! Um grande abraço, o Rafild fazendo, vitimando aqui o espectador que já tava dando rolê por Verdansky, completamente livre, né? Completamente livre. Marquei aqui roquetinha, marquei aqui mais de oito kills e um belo abate pra cima da Azazel. A Liz falou que é o Rafild de verdade, é o Rafild mesmo. É o Rafild e o terror do Tony Boy. Tô marcando por ali, marcando os contratos. Já dá pra ver que a mecânica do jogador é um pouco diferenciada, né? Ele marca os contratos, pra ele ter noção de onde é que ele tá se posicionando em relação aos objetivos que ele procura. Tem vagabundinho por cima da Super Store. Vamos acompanhando o Rafild por aqui. Olha o slide dele que é bem exótico, né? Bem rapidinho, ó. Tá vendo? Um slidezinho, ele vai de qualquer jeito ali, dá um slidezinho, dá outro. Tem linda, tá jogando estilo a la Iron, né? A la Iron. Rafild versus 15. Em quem que vocês apostam? Rafild versus 15, vez gol todos os tios. Meus parabéns, Rafild. Já solta um rocket lá pra dentro. Não consegue reconectar. Tem mirinha, mininha por aqui, né? Pra evitar que o meliante venha surpreendê-lo. Vai de Hanset. Avança. Tô achando que não é o Rafild não, viu? Estou achando que não é o Rafild. A movimentação dele não é assim. Estou achando. Estou esperando o confirmamento dele aqui. A Alice se enganou, hein? A Alice se enganou. Tem alguém se passando pelo Rafild. Consegue jogar a granada por aqui. O Kayakst liso acaba sendo eliminado pelo Rafild fantasma, o Rafild ghost. O Rafild genérico do Paraguai. Ó, ó, ó. Olha essa pila. Não é a pila, né? A estrela, na verdade, erra. Errou por pouco, né? Mas é o terror dos carrinhos ali. É o terror dos carrinhos, o Rafild do Paraguai. O Rafild que vem da China, né? É trazido pelo AliExpress. Esse Rafild aqui que está jogando de estrela e está alvejando os veículos, tentando destruir todo mundo. Já fez uma leve limpa ali em Superstore. 13 abates. É um bom jogador. Diz a Alice que não é, mas eu estou acreditando. É um bom jogador. Será? Será que ele... Ou então é um bom jogador vestido de Rafild. Mas também não usa a Corrida Tático. Esse aqui, ó. Ele tem uma pulga. Não usa, não usa. Tem o quê? Ele tem uma pulga na dinda da cueca dele que é uma pulga que é tipo um piolho. Então ele vive dando slide cancel, ele vive pulando, tentando coçar, ele não para o título. Nossa, que belo. O spray para cima do Papakill já conseguiu uma derrubada ali e vai tentar finalizar o vagabundinho. Vem o Gás atrapalhando o Papakill. É, o Papakill vai ter... Aí é complicado porque ele vai ter que rolar para fora do Gás. Vai ter que rolar para fora do Gás. O Rafild está marcando por aqui. É o Rafild de... Como é que chama? Que chama? Taubaté, né? O Rafild de Taubaté. Dizem que tudo de Taubaté. Ó a pulga aí. Ó a pulga aí. A Liz falou que o Rafild tem uma pulga que fica se movimentando o tempo inteiro. Já vem com a estrela que toma na boca. Tomou o Rocket. Lambe meu míssil, rapaz. Era o Papakill que se ressuscitou, fez os seus abnominais dentro do Gás, voltou à vida, usou uma caixa de coletes por aqui. Eu tenho caixa de coletes, não tenho? Tenho caixa de coletes. Beleza, Rafild? Ah, eu já tinha feito bingo nessa porra aqui, que eu já fiz aqui uma linha aqui. Bingo! Parabéns! Aê, caralho! O que é que eu ganho, Liz? Parabéns. Parabéns, parabéns. É isso aí. Você ganhou, você ganhou. Já tinha feito bingo aqui, já completei uma poluna aqui, já estou marcando meu bingo para quê? Já completei aqui, cara. Aí sim, porra. Tem uma mina na... Isso aí é safado. Esse é safado, esse é cretino. 10 vivos contra Rafild. Seria, queridos, Rafilds vencedor dessa queda? Seria, eu acredito. O Rafild da China, o Rafild AliExpress, o Rafild que não foi aprovado pelo Inmetro, ele está aqui, está fazendo... Passou uma bala muito perto. Mas, nossa, arrepiou o topete do Rafilds. Passou na orelhinha, deixou um piercing no Rafilds. Foi do topo de Superstore. Estão mirando por ali, olha o espécie de Hanset, como conecta, o superchefe acabou derrubado. Estou achando que é ele, hein? Estou achando... A Alice tem, eu cada hora acha uma coisa, né, Alice? Cada hora acha uma coisa. Cada hora Alice acha uma coisa, ela não sabe nem o que ela está achando. Ele faz umas merdas quando a gente está jogando, que é por isso que a gente joga junto, né? O Rafild faz umas merdas, hein? Já deu a calma ali, já criticou o parceiro. Criticante, já está criticante. E ele mesmo dá risado. Passa por aqui, desce por ali, e espera o vagabundinho. Essa linha espécie de cima aí é... É boa, boa mira. É costume dele, é costume dele. Boa mira. Não, eu estou ligado. Boa mira, boa mira. Eu gosto de jogar de Hanset e pelo costume, a Mirinha, ela puxa... Você já sente ela puxando para a esquerda. Você já espera que ela puxe para a esquerda. E quando ela puxa, você já vem com a mãozinha assim, já faz assim, ó. E aí fica paradinha, tão gostoso. O pau chega a bater na testa. O quê? Usou caixa de munição. Double bingo! Double fiz duas colunas. Double bingo! Double bingo! Vem assim! Aê, porra! Aê! Chupa, meu double bingo! Já saiu. Se for você mesmo, se for você mesmo, coloca aí aquela figurinha que você sempre coloca nas paredes. Aquela, hein? Aquela que você sempre põe. Não entendi. Mas às vezes ele não está dando gosto, às vezes é ocasionalmente que ele está na lá. Às vezes ele está jogando de boa, está jogando só, às vezes ele não está na leva, não vai te escutar. Olha o Rafild fazendo aquela movimentação no aberto, tentando atrair um pouquinho da atenção dos adversários, um fogo, para que ele possa trocar tiro. Rafilds, o terror de Tony Boy. Rafilds, aliás, que ficou conhecido justamente por essa trocação ali em Superstore. Nossa, que mira maravilhosa. Aí sim, Night Killer. Vai de base, deita e é finalizado. Ah, eu estou achando que é o Rafild. Eu estou achando que é o Rafild original. Eu estou achando que é o Rafild original dos Estados Unidos, que vem importado, que vem com oito linhas. O boné importado, o Rafild aí. Aí sim, o Rafild original. O Rafild da Horus. O Rafild da Horus, que vem importado aí, vem ganhoso. Opa, tomou uma rasgada no aberto. Tomou uma rasgada no aberto. Tomou completamente uma rasgada no aberto, vem fazendo os seus aminoácidos por aqui e se ressuscita. Rafild ressuscita. Rafild... Aí sim, colocou a sua mina. Ressuscita, passa a placa de colete, vem fazendo uma transição, passou no aberto também, do lado da caixa, está perigoso. Eu acredito em você, Rafild. É você o vencedor dessa queda. É você para ganhar mais uma estrelinha no seu caderno. Tomou mais um tiro, tomou do lado. Aí se agachou atrás do rolão. É o rolão de feno. Tem um sprayzinho ali na janela, conecta alguns tiros, consegue fazer o suficiente para tirar a cara do meliante de lá. Fiscou o paral. Fiscou o paral, Alisson. Fiscou o paral. Torrezão com o gato vindo para cima. Mas está no meio da safe, está tranquilo. O posicionamento é bom. Não tem colete. Não tem colete. Rafild é você, é o escolhido. Você é o escolhido. Você é o Neil. Você é o Neil do Warzone. Você é o cara que a gente vai acompanhar até o final. Vagabundinho por ali, não precisa trocar, está com pouca placa. Se mantenha, Rafild. Se preserve, Rafild. Eu acredito em você. Nós estamos contigo. Se você não vencer, o pessoal vai me chamar de burquinha de gulag. O pessoal vai me chamar de narrador de fundo. Ih, alá, alá, alá. Não! Não é possível. Cadê a imagem? Me dá a imagem. Me dá a imagem, comandante Hamilton. O superchefe está por aqui. Agora acompanhamos o superchefe e um agachadinho ali era o primo e feio. Tomou uma granada, vai ser superchefe contra outro. Um contra um, superchefe. Seria superchefe o vencedor dessa queda. Agora sim, 11 abates. O superchefe na sua tela. O superchefe é quem a gente acompanha. O gás vai se movendo. É a oitava safe. É a oitava fase. Vai identificar o meliante que vai precisar se mover também pelo gás. Assim como fez o Fernandinho, né? Está esperando o gás passar. Puxa a máscara, tira a máscara, puxa a máscara de novo, vai se atrapalhando. Já viu? Já viu, superchefe? Agora a trocação. Está estunadinho. Vai que é sua, superchefe. Está estunadinho. Está duro. Tomou concursiva. Vai, superchefe! Vai, superchefe! Está estunado, porra! Vai, superchefe! Não é possível! Não é possível! Parei com essa porra! Não é possível! Vocês vão falar que eu quisico agora? Vocês vão falar que eu quisico? Vocês vão falar que eu quisico? O cara não consegue matar o adversário estunado dentro do gás? Que desespero! Puta que pariu! Cancela o espreitador, mano! Cancela, cancela! Quem é a zica, a zica! Entendeu? Sem condição alguma! more dancela! Olha o Zeca vingore dele na partínia! Vão todos se foderem, nosso conteúdo é diferente. Vão todos se foda.